Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tem um nome mais lindo que eu vou ter Como eu amo o seu nome Qual é o som, qual é o som Quando Deus desce na terra Qual é o som, qual é o som Qual é o som, qual é o som Quando Deus desce na terra Qual é o som Qual é o som, qual é o som Quando Deus desce na terra Qual é, qual é o gol? E esse é o gol O capiteiro batendo a porta O capiteiro batendo a porta E esse é o gol O capiteiro batendo a porta O capiteiro batendo a porta E esse é o gol O capiteiro batendo a porta O capiteiro batendo a porta E esse é o gol O capiteiro batendo a porta 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 O capiteiro batendo a porta